Que tal a gente fazer mini ovos de chocolate? Eu tô usando um chocolate nobre, já temperei o chocolate, gente E agora eu vou usar a forma da BWB SP1007 É só você derreter o chocolate, temperar, dar aquele choque térmico, né? Como você já sabe E agora, gente, ó, colocar o palito de pirulito Pode ser um palito de plástico também, por conta da criançada, viu? Evita sujar esse palito Leva pra geladeira, deixa alguns minutos e olha, tá prontinho Agora vamos fazer a outra parte E aí você une uma com a outra em cima mesmo da forma Leva de novo pra geladeira E aí eu já tô derretendo o chocolate branco pra fazer um acabamento, viu? Chocolate prontinho, ou seja, os mini ovos prontinhos Olha como é que fica interessante, gente Essa rebarba, você vem com uma espátula e tira todo o excesso Depois é só vir com um pincel apropriado para a confeitaria E tirar o excesso Olha como é que ficou lindo e brilhoso Esses mini ovos Com um cartucho de celofane ou papel manteiga Faça esses arabescos E agora vem com o chocolate tingido já de verde Eu usei o corante para chocolate O lipossolúvel E aí você coloca confetes Eu tô usando aí os confeitos da Festiza, no caso, né? E tá pronto Olha que lindo, gente Música E aí 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 E aí